12 horas e 29 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade trazendo as últimas informações sobre o julgamento do João Branco e outros quatro acusados do homicídio do delegado Oscar Cardoso em março de 2014. A repórter Marquise Pereira esteve durante toda a manhã lá no Tribunal do Júri acompanhando as informações, você está acompanhando as imagens dos presos que estão aqui em Manaus chegando nesse momento no Tribunal de Justiça, lá no Tribunal do Júri que fica do lado do Tribunal de Justiça e foi adiado pela quarta vez. Quem vai trazer as informações para a gente sobre o motivo desse adiamento é a Marquise Pereira, ela que foi lá acompanhar e traz os detalhes para a gente aqui na tela. Marquise. É isso mesmo, o julgamento foi adiado pela quarta vez, aqui ao meu lado está o juiz Anésio Pinheiro. Juiz, eu queria que o senhor explicasse o motivo pelo qual isso aconteceu, um dos réus que está no presídio lá de Mossoró não veio para o julgamento, é isso? Isso, nós providenciamos a intimação dele, os ofícios foram requisitados, só que por erro operacional do Ministério da Justiça junto com o Departamento Penitenciário Nacional não foram emitidas as passagens da escolta e do preso, então por isso é que ele não foi apresentado. Esse fato nos foi repassado ontem por volta de 11 horas da manhã, eles mandaram através de e-mail o ofício informando. O caso é o Marcos Pará, a videoconferência aqui seria feita com o João Branco, estava tudo montado, tudo preparado? Estava, o tribunal fez de tudo, estava tudo pronto para a realização do julgamento, só que por conta deste fato, da presença de um dos réus, que é o Marcos Pará, é que não foi realizado. O Ministério Público entendeu que a presença dele, o julgamento de todos em conjunto seria necessário. A defesa dele, bem como os demais acusados, entenderam da mesma forma, por isso é que foi requisitado adiamento e foi definido. Obrigada pelas minhas informações. A data prevista para o novo julgamento é 25 de agosto. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquinhos e Pereira. Outras informações você vai acompanhar logo mais às 6h15 da noite no nosso Jornal em Tempo. 12h31, vem cá rapidinho que eu tenho uma dica para dar para você rapidamente. Vem cá, vem. Gente, veja só. Se você e sua família sofrem com os sintomas da tosse com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um expectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui aquela irritação chata na garganta. E tem mais. Sedavan Xarope possui um sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe, para acabar de vez com a tosse com catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige Sedavan. Vamos lá, rapidamente, você que está do outro lado, vem comigo correndo, Carlinhos, que a gente tem o nosso agora premiado de hoje. Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. A gente vai lá para o Puraquequara. Atenção, alô! Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Acertou! Fala com a nossa produção. Muito obrigada pela participação nessa sexta-feira. Você que está do outro lado, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade aqui, mas segunda-feira tem mais, tem muito mais. Você que está aí do outro lado, são 12 horas e 32 minutos. A gente tem... O que é, diretor? O que é, diretor? Ah! Segunda-feira você vem receber aqui o kit da Importadora Três Elefantes, viu? Fica ligado a você do Puraquequara. E um grande beijo para todo mundo do Puraquequara, que está acompanhando o programa da comunidade nesse dia tão importante, nesse dia tão especial. Agora a gente tem a Importadora Três Elefantes toda terça-feira, que vai trazer maquiagem. Aqui tem um kit que tem colônia, tem perfume, tem lencinho umedecido para poder tirar a maquiagem. A Importadora Três Elefantes, que fica na Guilherme Moreira, número 118. Você pode também ser revendedora da Importadora Três Elefantes. É só procurar a Giane Cardoso lá no centro da cidade, na Guilherme Moreira. Ou você também pode ir lá comprar suas maquiagens, renovar o seu estoque de pincéis, aqueles pincéis novos, de super tecnologia e bem atualizados, com novos formatos, novas modelagens. Eu fui lá, comprei um lenço lindo, que eu adoro lenço, adoro mesmo. E comprei também uma esponjinha daquelas de silicone, viu? Para poder aplicar base. É muito melhor porque economiza a sua base, não absorve tanto. Tem todas aquelas qualidades que a gente sabe que produtos com silicone tem, viu? Um grande beijo para todo mundo lá do... Um abraço para o Seu Gomes, que é o pai do Jônatas, está pedindo beijo ali, né, Jônatas? Que fez aniversário essa semana. Seu Gomes, um grande beijo para o senhor, viu? Um grande beijo para todo mundo que acompanhou o programa da comunidade. Nos mais de 33 municípios do nosso interior, até o fim do ano serão 61 municípios, porque Deus é maior, Deus é grande. E a gente vai ter tudo isso até o final deste ano no programa da comunidade. São 12 horas e 34 minutos. Você que tem do outro lado, participa com a gente, fica sempre ligado. Nosso WhatsApp está aí, conectado com você no 99153-7959. Não se esqueça de ter um fim de semana com muita consciência, ter um fim de semana bem responsável, viu? Nada de beber e dirigir, aquela história toda, viu? Quem está em Parintins, aproveita bem o Festival Folclórico. Um grande beijo para todo mundo de Parintins que está ligado com a gente. Um grande beijo para todo mundo lá da ilha. Um grande beijo para todo mundo que está conectado com o nosso programa da comunidade. Cadeu de Souza, toda a equipe de Parintins que vai trabalhar incessantemente neste fim de semana para na segunda-feira já trazer informações aqui para a gente sobre o Festival Folclórico de Parintins. Viu? Um grande beijo para vocês. A gente encerra o programa da comunidade, mas você fica agora com o Henrique Oliveira. A gente encerra o programa da comunidade, mas você fica agora com o Henrique Oliveira.